Como foi? Como foi? Vai morrer, vai morrer! Eu tava com ele Eu tava com ele Sente aí, vai! Sente! Eu tava com ele Eu tava com quem? Cuidamos na catiara, mas eu não sabia não Você não sabia de que? Eu tava com ele De que você não sabia? Que ele é catiara, não E ele falou o que? Por que vocês vieram aqui na favela? Por que vocês vieram aqui na favela? Ele disse que eu tava no negócio em Salinas ele disse que ia ir pra Salinas ele quer ir pra carnação e eu disse que ia embora aí depois ele foi e veio ele foi e veio eu fui e trouxe ele quantas cabeças foi? foi três quem foi as cabeças? foi o nome de todo mundo foi o Jean o Jean, o outro Chocolate e o outro Diego tava procurando quem? ele tava procurando as meninas que menina? eu não sei quem menina foi não e eles falaram o que? que aquela é o que? diz que era fala Ivá fale o que ele falou que era aqui fala diz que era tudo três tudo o que? tudo o que? ele falou que era tudo três e você falou que conhecia quem? ele disse que eu não conhecia ninguém você falou fala a verdade vai mentir? você vai mentir? vai mentir? vai mentir eu tô mentindo eu tô mentindo você falou que me conhecia desgraça não vai morrer não vai morrer agora Tá ligado? Mas se boiar, se sair da favela, vai morrer. Eu sei. Vai morrer. Vai morrer. Aqui tem ideia, vim. Aqui tem ideia, vim. Olha, aqui tem ideia nessa desgrossa, vim. Aqui tem ideia, vim. Aqui tem ideia, vim. Não fique viajando não, vim.